Hello guys! How are you? How are you? How are you? I'm happy! Estou happy, mas estou com saudade dos meus students. Então, para a gente ficar mais conectado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as shapes. Yes! What is this shape? Is a triangle. Can you make a triangle with your hands? I can make it. Good! Now, the other shape is the circle. Wow! Can you make a circle with your hands? Yes! Great job! Up! And the other one is a square. Can you make a square with your hands? That's a little bit difficult. Uh! That's a square! Yes! Então, o que a teacher quer que vocês façam hoje nessa activity, tá? Vocês vão colorir essas circles, o oval, o square e o triangle. E depois vocês vão fazer o draw. Quero ver se vocês conseguem desenhar essas shapes, ok? Estou com muita saudade. Kisses! Bye, bye! Bye, bye!